Solenidade da Epifania do Senhor Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo, Ide, e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrades, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. A celebração da Epifania do Senhor significa a manifestação de Deus a todos os povos. Sendo assim, a liturgia também nos convida a perceber como Deus se manifesta hoje entre nós. E quais são os sinais da manifestação de Deus em nossa vida. O Evangelho de Mateus começa dizendo que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. Dizer que nasceu no tempo de Herodes significa que o nascimento de Jesus acontece num tempo muito difícil, de profunda escuridão. Mas a estrela do menino Deus não é ofuscada, pois seu brilho chega a todos os cantos da terra, chega ao oriente e motiva os magos a virem à sua procura para adorá-lo. E os magos vêm do oriente até Belém, seguindo a luz dessa estrela diferente que apareceu no céu. Seguindo esta luz, eles chegam ao lugar onde estava o menino Jesus, junto com Maria, sua mãe. Belém não é um lugar insignificante como Herodes e outros poderosos da época imaginavam, pois os profetas previram o nascimento do Salvador neste lugar, esquecido pelos poderosos do mundo, mas escolhido por Deus para manifestar sua presença de amor junto da humanidade. Ao encontrar o menino, os magos se ajoelham diante dele e oferecem presentes, ouro, incenso e mirra. O ouro representa o reconhecimento da realeza de Jesus. O incenso representa o reconhecimento da sua divindade. Eles estavam diante de um rei divino. E a mirra é o reconhecimento que este rei daria à vida pela vida de seu povo. Doar a mirra não significa unicamente dizer que este rei também passará pela experiência da morte, mas sim da doação da vida no amor, que o fará ser entrega total pela salvação das pessoas. E ao acolher a manifestação de Deus na pequena criança, os magos retornam para casa seguindo outro caminho. Ou seja, ao nos encontrarmos com Deus, temos nossa vida transformada, seguindo agora o caminho que Ele nos aponta. Nós também somos convidados a abrir nosso coração diante de Jesus e oferecer a Ele o que de melhor temos em nós. O amor, a justiça, a verdade, a solidariedade, a paz. O amor, a justiça, a verdade, a paz. A paz. Legenda Adriana Zanotto